Pessoal, vamos falar sobre o Dias Toffoli, que assumiu como ministro substituto do TSE. O pessoal está fazendo confusão com isso. Não é que ele substituiu o Alexandre de Moraes, não. É outra coisa. Estão fazendo confusão. Vamos explicar isso. Essa notícia foi sugerida por TXXH, Ancap Capixaba e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa daqui. De fato, no dia 7 de outubro, o Dias Toffoli foi eleito ministro substituto do TSE. O que é ministro substituto do TSE? Veja, o TSE é uma corte judicial. Ele tem sete ministros que formam a corte do TSE. Tem até a composição aqui. São três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois advogados. Neste momento exatos são os seguintes. São o Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski e a Carmen Lúcia. São os três do STF. Aí tem dois do STJ, Benedito Gonçalves e o Raul Araújo. E tem dois juristas que são eleitos conforme o interesse do presidente. É o presidente da república que elege esse pessoal aqui. Esses aqui são próprios do TSE mesmo. Então, esses sete ministros aqui é que são o Tribunal Superior Eleitoral. E um dos ministros do STF é eleito para ser o presidente, continua sendo Alexandre de Moraes, continua sendo ele, e outro é eleito para ser o Corregedor. O Corregedor é sempre do STJ. Desculpa, um é eleito o presidente, o outro é o vice-presidente. Então, o vice-presidente, no caso, é o Lewandowski. E um do STJ é eleito o Corregedor. Além dos ministros titulares, então, esses aqui são aqueles que vão mesmo decidir tudo lá no TSE. Além desses, você tem ministros substitutos. Ou seja, ministros que, na falta do ministro titular, se aquele ministro se adoecer, não puder comparecer no julgamento, coisa assim, ele acaba substituindo esse ministro no momento da votação. Por que isso? Porque, no caso do TSE, você tem que tomar as decisões rápido, né? Ah, vai empugnar um candidato, não sei o que lá, tem que tomar decisão rápido. Senão, a eleição passa, o cara está eleito, e aí como é que faz para mudar depois? É muito complicado. Então, você tem ministros substitutos. E são, justamente, também é um para cada cargo lá de cima. Então, quem é o ministro substituto do Alexandre de Moraes? É o Nunes Marques. Quem é o ministro substituto do Ricardo Lewandowski? É o André Mendoza. Mas, pô, já pensou, cara, se esses dois aqui têm um acidente, os dois morrem? Nunes Marques e o André Mendoza assumem o TSE. Olha que maravilha. Mas, enfim. A Carmen Lúcia, ela era a substituta do Fachin. Só que, lembra, o Fachin deu o prazo dele, um prazo máximo para ele ser ministro do STF. Tem um prazo máximo que a pessoa pode ser ministro do STF. Aí ele teve que sair. E daí assumiu a Carmen Lúcia, que era a substituta dele. E aí tiveram que eleger alguém para entrar no lugar de substituto da Carmen Lúcia. E foi aí que o Dias Toffoli entrou. Então, o Dias Toffoli entrou, de fato, como ministro substituto da Carmen Lúcia. O papel dele na eleição vai ser muito provavelmente nenhum. Ele não vai fazer nada. Ele só está ali para o caso da Carmen Lúcia não conseguir participar de alguma votação, uma votação que seja importante, que precisa ter a composição completa. Daí ele pode assumir no lugar dela, mas não tem nada que indique que isso vai acontecer. A gente pode até sonhar com essas coisas, mas não vai acontecer. A chance de acontecer é muito pequena. Então, é isso que acontece. Os outros também têm substitutos. O Paulo Sanseverino e a Isabel Galotti são substitutos aqui dos outros do STJ. E a Maria Cláudia Bucanieri e tem um ministro substituto vago aqui nessa história. Enfim, essa é a composição. Isso que deu a confusão, porque falaram que o Dias Toffoli foi eleito ministro substituto. Muita gente achou que ele estava entrando no lugar do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes por algum motivo saiu aí, que teria sido pressionado por causa das pesquisas da eleição. Não, não tem nada disso, gente. Não mudou nada. É o Alexandre de Moraes que continua coordenando o show ali do TSE e vai coordenar até o final das eleições. Eu confesso para vocês que, fora alguma coisa que eu acho que realmente é uma perseguição a favor do PT, os pedidos do PT são todos atendidos, os do Bolsonaro nem sempre. Mas fora isso, via de regra, eu não vi nada que fosse descabido do Alexandre de Moraes nesse processo eleitoral. Eu já falei para vocês, eu tenho várias reservas no caso do Alexandre de Moraes, referentes aos outros processos, da fake news, dos atos antidemocráticos. Acho que aquilo ali é tudo uma coisa de ditador mesmo. Eu acho que foi uma coisa realmente preocupante a questão da quebra de sigilo do ajudante de ordens do Bolsonaro. Aquilo ali tem toda a pinta de ser tentativa de jogar notícia na televisão. Aquilo que o Bolsonaro falou mesmo. Queriam quebrar o sigilo do ajudante de ordens dele para ficar dizendo que Bolsonaro gastou não sei o que lá, não sei aonde, e gastou não sei o que lá, não sei aonde, mas quebraram a cara porque o cara não gasta nada mesmo. Não gasta nada no cartão corporativo. O cartão corporativo, o dele mesmo, o pessoal do Bolsonaro, que ele poderia gastar até 20 mil por mês, ele não gasta nada. O que tem de outros gastos no cartão corporativo da presidência são outras despesas que são obrigatórias pela presidência da república em outras situações. Enfim, isso que aconteceu, esclarecer para o pessoal, não teve nenhuma mudança no TSE, não saiu o Alexandre de Moraes, nada. O que aconteceu foi o Toffoli entrar como ministro substituto. Em princípio, ele não vai fazer nada. Ele vai entrar como ministro substituto. E só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro